Começamos com vitória, mas daqui a pouco eu explico. O Figueirense não conseguiu vencer o Operário do Paraná e despencou na tabela de classificação. Um jogo de poucas emoções. O único gol da partida aconteceu ainda no primeiro tempo. Após jogada de Marcelo, pelo meio, a bola sobrou para Felipe Augusto chutar e abrir o placar. O resultado não passou disso. Operário 1, Figueirense 0. O Figueira agora volta a campo no sábado, quando recebe o Guarani no Escarpelli. E ainda falando do Figueirense, hoje é um dia bem importante para o clube. Dia 28. Foi a data limite que a diretoria do Alvinegro prometeu regularizar principalmente os salários dos jogadores. E fora do clube, a Procuradoria da Justiça Desportiva de Santa Catarina protocolou ontem uma denúncia contra o Figueirense pelos atrasos salariais da equipe, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O caso deve ir a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, ainda sem data marcada. O atraso nos salários pode fazer com que o clube perca pontos relativos aos jogos em que os atletas com atrasos salariais estiveram em campo, além de uma multa. Já o caso do WO, na verdade, contra o Cuiabá, ainda acarretará outras denúncias da Procuradoria. A data para o julgamento ainda não foi definida pelo STJD.